Seja bem-vindo ao canal Na Hora da Guerra. Vamos falar sobre o campo de batalha moderno. Hoje, vamos falar sobre sistemas espaciais. Hoje, nós vamos falar sobre sistemas espaciais. Para falar sobre sistemas espaciais, eu utilizo como referência o livro Spacecraft System Engineer, do professor Gahr. Hoje, nós vamos apresentar o que é um satélite, as fases da vida útil de um satélite e vamos falar sobre as órbitas que os satélites desenvolvem. No dia 4 de outubro de 1957, a antiga Unão Soviética lançou uma esfera de 83 kg a uma distância de 940 km da Terra. Essa esfera se chamava Sputnik e iniciava-se então a Era Espacial. Desde esse dia até hoje, mais de 5 mil artefatos foram lançados em volta da Terra, sendo que 850 ainda estão em operação. Para falar sobre sistemas espaciais, eu utilizo como referência o livro Spacecraft System Engineer, do professor Gahr, que é professor na Universidade de Southampton, na Inglaterra, faz uma longa carreira na área espacial. Os satélites podem ser divididos em dois tipos, o satélite artificial e o satélite natural. O satélite natural é um corpo celeste que orbita um planeta ou um corpo maior. O satélite artificial é um corpo feito pelo homem e colocado pelo homem em órbita de um corpo grande ou a Terra. A vida útil do satélite pode ser dividida em cinco fases. O pré-lançamento, o lançamento, a órbita de transferência, a manutenção da órbita e a desativação. O pré-lançamento é o preparo para o lançamento. É a fase que são estabelecidas o veículo lançador, o sistema de ignição, a carga a bordo do satélite, o sistema de controle, entre outros. O lançamento é a sequência de eventos, desde a primeira ignição do foguete, a ignição do primeiro e do segundo estágio, a separação, e ela termina com o satélite iniciando a primeira órbita. A órbita de transferência é a fase que se inicia após a separação do veículo lançador satélite. E o satélite, por meios próprios, tem que chegar à sua posição final. A manutenção da órbita se inicia quando o satélite chega à sua posição final e vai até o fim da sua vida útil. A desativação, que também é chamada de queima para o cemitério, é a fase em que após o satélite terminar a sua vida útil, ele se posiciona no local seguro. Nessa figura, tirada do Ariane 5 User Manual, podemos ver o lançamento, que se inicia com o acionamento do foguete, depois a separação do primeiro estágio, a abertura, a separação do segundo estágio, e finalmente o satélite separado. Nessa figura, vemos a órbita de transferência, onde, a partir da aplicação do motor foguete no perigeu ou no apogeu, o satélite altera o formato da sua órbita. As órbitas são definidas pela primeira lei de Kepler. As órbitas dos planetas descrevem uma trajetória elíptica, com o Sol ou outro grande corpo sendo um dos seus focos. As órbitas são divididas em órbita baixa, média, gestacionária ou interplanetária. A órbita baixa está em aproximadamente 2 mil quilômetros da Terra. Uma órbita média está em aproximadamente 20 mil quilômetros da Terra. E a órbita gestacionária é um cinturão a 36 mil quilômetros da Terra. As missões interplanetárias envolvem outros planetas, outras órbitas, e podem chegar a 200 milhões de quilômetros da Terra. O livro Reduce Space Mission Coast nos dá uma ideia de quanto custa uma missão espacial. Uma missão na órbita baixa não custaria menos de 150 milhões de dólares. Um satélite na órbita gestacionária não custaria menos de 250 milhões de dólares. E missões interplanetárias são avaliadas na casa de bilhões de dólares. Como exemplo, a missão ExoMars, que custa 1 bilhão e 300 milhões de dólares. No próximo encontro falaremos mais sobre as órbitas. Então é só. Nesse vídeo nós vimos o que é um satélite. Quais são as fases da vida útil de um satélite e o que são as órbitas. Eu espero que você tenha gostado e envie seus comentários e suas sugestões. Muito obrigado e um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho